Olá pessoal, sejam bem vindos ao meu canal. Nesse vídeo vou ensinar como duplicar armas usando o próprio menu do vendedor. Para iniciar, acessem seu inventário. Deixem a quantidade de espaços disponíveis equivalente à quantidade de armas que vocês querem duplicar. Deixem também dois equipamentos com quantidades iguais ou superior à quantidade da arma que será duplicada. Lembrando que vocês precisam ter dinheiro para duplicar as armas. Tem duas armas aqui que eu deixei já separadas, que eu vou usá-las para duplicar. Tem o machado tribal, que é a arma pesada que só aparece na DLC à prisão. E eu não tenho tempo para também ficar chovendo. E tem o serrote exótico, que é uma arma também exclusiva que aparece na DLC até Fallen. Ambas são minhas armas favoritas. Vou começar com o machado tribal. Podem perceber no meu inventário que eu não tenho só nenhuma arma além desse único machado tribal. E vou agora acessar o menu do vendedor. São três armas que possuem. Comprar, vender ou readquirir. Eu vou usar o cursor do mouse. Agora eu vou usar um teclado e mouse. O controle é inviável fazer o comando que eu terei que fazer. Deixo o cursor em cima do primeiro equipamento de cima. Por que eu tenho que deixar dois equipamentos? Porque eu vou ter que precisar vender o machado para poder readquirir em seguida. E a partir do momento que eu vendo ele, vai subir os dois equipamentos. Então eu preciso ter um equipamento de base para poder mostrar a quantidade que eu quero da arma. Então vamos lá. Vou comprar de volta. E vou agora iniciar. Eu tenho que apertar um comando específico no teclado. Uma sequência, na verdade, de algumas teclas. As teclas são F, E, Espaço. E quando apertar o espaço, eu tenho que apertar os dois botões. Esquerdo e direito do mouse. Junto com o espaço. Senão o esse clit não funciona. Vamos lá. Vou tentar de primeira coisa que eu só consegui duas vezes. Tem dois dias que eu aprendi a duplicar as armas dessa forma. E eu só consegui duas vezes de primeira. E várias armas que eu já dupliquei. Vamos lá. F, E, Espaço. E quando eu apertar o espaço, eu tenho que apertar o botão esquerdo e direito do mouse. E eu tenho que apertar o botão esquerdo e direito do mouse, eu tenho que apertar o espaço para poderá ser vendida. Tentar de novo. Também não foi. Demora, hein? Ainda não. Também não foi. Só estou conseguindo... Só estou conseguindo fazer o clit funcionar. Mas não estou conseguindo vender a arma. Agora nem o clit funcionou. Ah, eu vende a arma? Vamos ver se funcionou. Funcionou. Então, já que funciona a arma, agora eu vou escolher a quantidade que eu quero. Que no máximo são 18. Que eu tenho espaço disponível no meu inventário. Confirmo. Pronto. Comprei a arma. Por isso que eu preciso de dinheiro. Para poder readquirir as armas duplicadas. E aqui tem 18 armas iguais. Por que está demorando? Estou demorando porque eu estou gravando um vídeo e explicando sua nota. Aqui estão todas as armas duplicadas. E eu vou descartar todas elas. E vou fazer o mesmo com o serrote. Aí vocês vão ter 100% de certeza que esse clit funciona. É complicado. Chatinho. Mas vale a pena. Olha a quantidade de armas que eu teria. Que eu não quero não. Porque eu já estou com bastante arma no meu estoque. Agora é a vez de serrote exótico. Só tenho ele. E vou fazer o mesmo procedimento. Consegui de primeira? Não acredito. Opa. Está registrado aí. Minha terceira vez. Terceira vez que consigo de primeira. 18. É a quantidade que eu quero. Pronto. Comprei 18 armas duplicadas. Não tenho tempo para só ficar olhando. E agora aqui vou no meu inventário de novo. Estão aqui as 18 armas duplicadas. Estou dropando elas. Minhas armas favoritas. Pronto. Esse é o clit. De duplicar armas no menu do vendedor. Espero que tenham gostado. E tentam fazer aí. Tanto fazer o quanto as vezes vocês conseguirem. Que é questão mesmo de prática. É questão de entender. Como funciona. E praticar. Então é isso pessoal. Fui. Tchau. Tchau. Obrigado.